Dado que as famílias são menores também agora, e a convivência de rua, que é uma coisa, eu passei a infância na rua, não tinha ninguém olhando, um monte de gente que, inclusive, grande parte, eu, às vezes, nem sabia quem era. Isso mudou muito na realidade que a gente vive, né? Tem que... é isso, a minha mãe, sempre uma coisa que a minha mãe falava comigo, que era, fale com estranhos. Ela sempre falou isso, né, que tem um não fale com estranhos, mas fale com estranhos, principalmente com eles. Que legal. E eu acho que é uma coisa... Por quê? Porque eu acho que a minha mãe tinha bem essa noção, e ela tem muito essa noção de que é preciso aprender com as pessoas que são diferentes da gente, sabe? Por mais que, né, não vai falar pra uma criança, falar com estranhos, tipo assim, também é meio um pouco, né? Tipo assim, calma lá, né, Dona Geri? Mas, tipo assim, acho que é uma coisa meio... Eu acho que é muito isso. Pra mim, assim, a maior síntese disso, Tais, sendo bem sincera, é a escola particular. Que eu acho que a escola particular é o grande não fale com estranhos do mundo, entendeu? Que é viver num... Uma redoma de vidro de merda, uma coluna social esquisitíssima, e eu odeio. Para os meus filhos, ó, estou fazendo um programa para ficar registrado, meus filhos nunca vão visitar a escola particular. Porque eu acho que é uma... Os pais não constroem a escola para uma empresa, as pessoas... Ninguém constrói nada, sabe? Ninguém constrói nada. É essa coisa... Eu acho que construir a rua é fazer parte da rua, construir as coisas, é estar lá, estar presente e com as pessoas, sabe? Acho que... Sei lá, todo mundo fica nessa coisa, que é as coisas muito prontas, assim, sabe? Tipo, ai, o projeto político e pedagógico da escola pública não existe. O projeto político e pedagógico da escola pública é construído pelas pessoas que estão na escola pública. Pela APM, né, que é a APM, né, Associação de Pais e Mestres, não a APM, a APM é que constrói outro projeto político e pedagógico. Mas eu acho que tem que ter, assim, tem que fazer parte, tem que construir isso. Óbvio, né, tem muitos problemas de escola pública, mas acho que tem umas coisas que acho que foi muito importante para mim, que eu acho que é justamente participar realmente de um... De ser cidadão, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, de você saber que é você que constrói. Uma nação, inclusive, né? Para os outros vão achar...